Fala aí galera do sétimo ano, tudo beleza com vocês? Hoje pessoal vamos lá para mais uma aulinha de geografia, vamos falar um pouquinho mais sobre crescimento populacional, a gente vai falar hoje da página 370 e 371 da Costila, então já preparem aí 370 e 371, mas só para revisar o que a gente aprendeu na última aula, para a gente não esquecer, sempre estar lembrando ali, nas últimas aulas a gente falou sobre crescimento vegetativo, que é na verdade muito fácil de entender, o crescimento vegetativo é a somatória e a relação na verdade entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, ou seja, o número de habitantes que nascem por mil em uma cidade, país, treinado local, ou o número de habitantes que morrem, no caso mortalidade em uma cidade, treinado local. Então somando os dois aí a relação entre natalidade e mortalidade, você tem um crescimento vegetativo, não confunda em prova pessoal, não tem nada a ver com questão de vegetação, com planta, não. Quando a gente fala crescimento vegetativo, nesse quesito está falando o que? De população, de número de nascidos aí na natalidade, número de mortos e mortalidade, a relação dos dois, tem um crescimento vegetativo, crescimento de vida. O crescimento vegetativo pessoal é relação dos dois, só que se você somar ele com a migração, por exemplo, o número de pessoas que vão de um lugar para o outro para morar, aí sim você tem o crescimento populacional. Então dá para fazer uma continha básica, usando só a letra lá, tipo TN, taxa de mortalidade, mais TN, taxa de mortalidade, é igual CV, crescimento vegetativo. Se você somar o crescimento vegetativo, o CV, mais o M de migração, pode ser no caso imigração, no caso quando está entrando no país, ou emigração quando está saindo, aí você vai ter o que? É o crescimento populacional da região, do país, dado que seja o que você está falando naquele momento. Então a gente viu aí no Brasil também, na página 369, a gente falou do crescimento populacional, falamos da pirâmide etária, que mostra a idade média da população brasileira, comentamos até no plantão também, que a pirâmide etária do Brasil como era nos anos 50, como que ela estava em 2010, e uma projeção para 2050. Então a partir disso aí a gente vai continuar falando na página seguinte, beleza? Então acompanhem lá. Pessoal, atualmente, a atual pirâmide do Brasil, produzida com base no censo de 2010, lembrando que o censo do IBGE é de 10 em 10 anos, o último que teve bem elaborado foi em 2010, seria para fazer agora em 2020, mas com questão da pandemia, não sei como vai ficar, depois a gente pode até pesquisar no IBGE para ver se eles vão fazer algo esse ano. Apresenta um aumento de quantidade de idosos e adultos, e diminuição do número de jovens, isso decorre do aumento da expectativa de vida, outro ponto que nós estudamos também, expectativa de vida é o número médio que espera que um brasileiro viva durante a sua jornada, ou seja, é como que o país está naquela época de questão de expectativa de vida, de quantas pessoas podem viver de idade. Isso mostra também a qualidade de vida de um país. E a diminuição das taxas de mortalidade e natalidade, ou seja, isso significa também que está morrendo menos gente, se você comparar as questões geográficas aqui, e nascendo pouco também, o Brasil está crescendo pouco, essa parte vegetativa. Mas isso aqui também a gente está falando de dados de 2010, de lá para cá pode ter mudado muita coisa, a questão da pandemia também, tem muita coisa que a gente tem que entender aqui, a questão de natalidade e mortalidade, são dados que podem estar oscilando na história. Em projeções para 2050, os índices de mortalidade e natalidade do Brasil tendem a diminuir. Em consequência, a proporção de idosos tende a aumentar em relação aos jovens e adultos, o que resultará um aumento do topo da pirâmide em relação à base. Quer dizer o quê? Que a base era maior, ela vai começar a estreitar a base e aumentar o meio, e ter mais idosos. Então isso aí mostra um pouco da projeção para 2050. Ah, quer dizer que vai ser assim? Pode ser que sim, como está falando, uma projeção, não é um número exato. Entre as causas desse cenário, e no Brasil podemos destacar alguns fatores, como a melhora na qualidade de vida das pessoas. Obviamente, pessoal, nos últimos 30, 40, 50 anos, a vida das pessoas melhorou muito, quanto à questão da saúde, a educação, a questão agora que a pandemia deu uma balançada, mas a gente vai tomar um rumo de novo. A questão, por exemplo, de saneamento básico, as pessoas estão morando em áreas melhores, estão se alimentando melhor, então a gente vê que a qualidade de vida está melhorando. Outros fatores que a gente pode somar a isso, como eu falei, saúde, saneamento básico, o aumento da expectativa de vida acaba sendo ocasionado por isso. Diminuição da taxa de natalidade, hoje em dia as mulheres têm menos filhos, pela questão do trabalho todo, a mulher está em cedo no mercado de trabalho, a mulher tem mais autonomia hoje. Antigamente, muitas mães ficavam em casa para cuidar dos filhos, e não trabalhavam fora. Hoje, as mulheres têm mais autonomia para escolher se querem isso ou querem trabalhar fora. Então, hoje o mundo está mais assim, digamos que o Brasil, a gente pode dizer, é mais livre nesse ponto. As mulheres têm total autonomia para fazer qualquer serviço que queiram fazer aí. Não tem aquele preconceito que tinha antigamente tão grande, né? Embora ainda existam pessoas que, para mim é uma grande tolice isso, acham que mulher tem que ficar em casa, não tem nada a ver, cada pessoa faz o que quiser de sua vida. Isso também mostra um pouquinho da diminuição da taxa de natalidade, porque as mulheres têm menos filhos hoje do que tinham antigamente. O que mais aqui? Planejamento familiar, crescente urbanização, as pessoas estão cada vez morando nas áreas mais urbanas, melhora do nível de escolaridade, antigamente, pessoal, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Hoje, faculdade é uma coisa acessível a todos. Qualquer um de vocês aí, com certeza, vão fazer faculdade, vão estudar bastante, podem se especializar em uma área. Então, hoje o estudo, o ensino superior, ele é muito mais fácil do que antigamente. Nos anos 80, 70, fazer faculdade era muito caro, era muito difícil. Hoje, isso está mais popularizado. Isso também aumenta aqui, entra nos níveis sociais, aqui na questão geográfica, tá? O que mais a gente pode estar falando? E aumenta o ensino da mulher no mercado de trabalho, como eu falei para vocês. A estrutura e detalhe da população permite entender o nível de desenvolvimento de uma nação, ou seja, aquela estrutura da pirâmide, quanto mais a pirâmide for assim, mais aberta, ela começa larga e for diminuindo, quer dizer que o país está com a economia ruim, com a expectativa de vida ruim, com coisas não muito boas. E quanto mais essa pirâmide for larga, mas ela também acompanhar a parte do meio e a parte grossa do de cima for maior, quer dizer que tem mais gente vivendo bastante, população economicamente ativa está trabalhando bastante, a gente quer dizer que o país é melhor. Se você pegar a pirâmide dos Estados Unidos, por exemplo, ela tem um formato assim, formato assim. Se você pega a pirâmide de um país pobre, um país, você pega a pirâmide do Haiti, que é um país que está com problemas sociais, ela faz um formato assim. Então, isso varia também, dá para entender de acordo com o nosso estudo ali. O que mais a gente pode falar? Isso que eu acabei de falar está explicando aqui na sequência. E aí, fala um pouquinho também que na pirâmide etária, você tem ali o número de homens e de mulheres de um país, a questão dessas estimativas de nível de homens e mulheres, como está falando aqui. Agora, homens e mulheres no Brasil. Outro aspecto importante a ser detectado aí, pessoal, pelos censos, é a diferença entre o número de homens e mulheres. No censo de 2010, pessoal, o Brasil apresentou cerca de 97 milhões de mulheres e pouco mais de 93 milhões de homens. Ou seja, as mulheres são mais do Brasil, as mulheres são a maioria, um pouquinho a mais, mas são a maioria. Digamos que de cada 100 pessoas no Brasil, não vou fazer em porcentagem, mas como está falando o número aqui, 97 milhões no Brasil em 2010 eram mulheres e 93 milhões homens aí. Então, tem muito mais mulher do que homem. Aproximadamente 4 milhões de mulheres a mais em relação aos homens. Segundo os dados da Pesquisa Nacional, a amostra por domicílio, PNAD, para 2017, o número de mulheres continua sendo superior ao de homens. Observe o gráfico a seguir que mostra a divisão. Tem um gráfico mostrando aí que nós temos 51,6% de mulheres e 48,4% de homens. Em relação à alfabetização, que compreende a capacidade de uma pessoa ler, escrever e utilizar essa habilidade, como estamos fazendo agora, estamos lendo apostilhas, estamos explicando aqui e entendendo o que estamos falando como forma de comunicação, temos os seguintes dados aí entre as pessoas. Entre pessoas com 10 anos de idade ou mais, 91% das mulheres e 90% dos homens são alfabetizados. Ou seja, de cada 10 pessoas no Brasil, mais de 9 sabem ler e escrever acima dos 10 anos de idade. Quando a gente sabe até os 10 anos de idade, a criança está entendendo, está codificando, ela sabe ler, mas ela está compreendendo tudo o que ela está lendo. Ou seja, por isso que está falando acima dos 10 anos de idade. Acima dos 10 anos, a criança já consegue ler e codificar o que ela está falando. Consegue entender, compreender. Por isso que esse dado está apresentando dessa maneira. E a gente continua. dos brasileiros de 18 a 24 anos de idade, 15% dos que frequentam o ensino superior são mulheres e 11% são homens. Ou seja, tem mais mulheres estudando também do que os homens no ensino superior. Em relação ao rendimento mensal, soma de que uma pessoa ganhou no trabalho um mês, vemos que ainda existe desigualdade entre homens e mulheres. O rendimento médio mensal dos homens de 2015 era de R$ 2.387,00 e das mulheres de R$ 1.770,99. Ou seja, embora a mulher seja a maioria, embora as mulheres estudem mais de modo geral no Brasil, ainda existe um preconceito na questão salarial. Tem muitas mulheres que fazem quase a mesma profissão que o homem e ganham menos. Isso é errado, pessoal. Hoje tem muitas profissões que não tem esse negócio de ser homem ou mulher. Se existe a mesma função, vão ganhar o mesmo salário. Então, tem muitas profissões ainda que ainda existe um preconceito bem grande entre homens e mulheres que querem pagar menos para as mulheres. Então, isso aí tem que ser, digamos que, diminuído e acabado ao longo do tempo. Essa diferença de rendimento revelou o importante de avaliar. A discriminação e o preconceito em relação às mulheres. Isso tem que acabar, pessoal. Isso aqui seria um dado ruim e uma vergonha para o nosso Brasil. A gente sabe que o importante não é se é homem ou se é mulher. O importante é fazer o serviço bem feito. Eu conheço mesmo, já vi mulheres que dirigem ônibus, por exemplo, que dirigem ônibus melhor que o homem. O ônibus quebra menos, dirige certinho, não toma multa, nada. Então, não importa se é homem ou se é mulher, tem que ser igualdade, nem machismo nem feminismo. Vamos trabalhar na igualdade, com todos os mesmos direitos iguais para ambas as partes. Essa é uma opinião mais minha, mas aí vocês podem também estar falando a opinião de vocês, o que vocês acham. é a questão da democracia, cada um põe o seu ponto de vista e tenta defendê-lo. Mas assim, isso aqui são dados geográficos que a gente apresenta do Brasil, dados levantados pelo IBGE. E aí, pessoal, na página 371, vocês têm aí, as mulheres recebem salários em média 70% menores que dos homens, mesmo quando tem nível de qualidade superior. Nas empresas, as mulheres ocupam 18% dos cargos de chefia, como gerência, eleitoria ou presidência. Então, vocês têm aí um gráfico que mostra as igualdade salarial das mulheres, a média nacional e dos homens. O gráfico anterior mostra que havia uma desigualdade considerável entre os rendimentos dos homens e das mulheres em 2017 e a média de salários de aproximadamente R$ 1.808, mas a média dos salários dos homens ficava em torno de R$ 2.012, e as mulheres ficaram em torno de R$ 1.522. Observamos, então, que o salário médio feminino é em torno de R$ 500, a menos que o dos homens. Isso aqui é uma média, não é algo que apresenta totalmente o Brasil todo, mas é uma média, uma média, digamos que isso tem que mudar, tem que ter mais igualdade na questão salarial. E aí mostra aqui, mesmo com a média de escolaridade maior, as mulheres estudam até mais, mas estão recebendo salários mais baixos. Isso aqui de 2017, a gente sabe que isso tem que ir mudando ao longo da história. Então, quem sabe fazer o 100 em 2020 a gente não tenha mudado alguma coisa para melhor. E aqui abaixo tem uma imagem que representa a população economicamente ativa, são todas as pessoas que trabalham, nós aprendemos no sexto ano ainda, nós aprendemos no sexto ano que o PA, população economicamente ativa, são todas as pessoas que exercem profissões dentro do setor primário, ativismo, agricultura, plantações de uma geral mineral, vegetal, animal, ou trabalho agrícola, que é o trabalho primário. O secundário seria as indústrias, construção civil, e o terciário é serviços, transportes, qualquer tipo de trabalho que ele não produz, mas não produz um produto, mas ele faz um serviço, ele presta um serviço. Exemplo, o professor, ele está fazendo um serviço, estou gravando um vídeo para vocês aqui, estou fazendo uma prestação de serviço, eu faço parte do setor terciário dentro da área da educação. Por exemplo, o motorista de caminhão faz parte do terciário também, levando o produto, dirigindo o caminhão, ele não produz o caminhão, ele dirige o caminhão, ele faz um serviço. Então a gente tem todas as profissões aqui mostrando algumas, exemplo, engenheiro, mecânico, médico, professor, tem várias pessoas aqui que mostram as profissões dos setores da população economicamente ativa do nosso país. Então pessoal, eu vou encerrar com vocês aqui na 371 hoje, a gente falou dessas duas páginas, na próxima aula eu vou explicar para vocês mais sobre os setores, a gente viu no sexto ano, mas agora a gente vai ver de uma maneira mais ampla, mais holística, quer dizer, como um todo, abrangindo todo o conteúdo da parte de geografia, vamos falar dos setores novamente, vamos falar da economia brasileira, vamos falar do subemprego, e depois a gente vê os exercícios, mas a próxima aula eu vou explicar para vocês na página 372 e 373, beleza pessoal do sétimo ano? Agradeço vocês terem assistido até aqui, valeu, qualquer dúvida me manda no whatsapp aí, participa aí dos plantões e até a nossa próxima aula de geografia, beleza? Um abraço pessoal!